Colt Reverso total, velho Se a pedra angular reagir ao Terrasino como reage a energia do vazio, poderei usá-lo para forçar o artefato, determinar seus limites. Talvez o destino não tenha nos abandonado completamente. Precisamos ter fé. Eu prefiro resultados, Hierarque. Amon é poderoso a ponto de ofuscar completamente a rainha das lâminas. Não há lugar para a incerteza. O que temos aqui para colocar? Apoie tudo aqui, velho. Aí, conselho de guerra. Manda a voz aí, Vorazum. Esta cadeia de ascensão é uma prática desprezível. É como os Kalai consideravam a caminhada sombria dos Nerassim. Não há comparação. Nossa sociedade não foi fundamentada em... A cultura deles é uma hierarquia rígida de servo a mestre. Um reflexo constante da sua escravidão, Amon. Mas eles foram enganados, patriarca. E como isso poderia mudar se é a única realidade que eles conhecem? Nosso povo antes conhecia apenas o ódio mútuo, a desconfiança. Sim. Nós considerávamos seus costumes bárbaros e vocês considerávamos nossos cruéis. Acontece o mesmo com os Taldarim. Com a destruição de Amon e a revelação de sua traição, espero que a sociedade inteira busque descobrir quem realmente é e o que deseja ser. As naves de ataque estão prontas para sua inspeção. Primeiro colosso do Taldarim aqui. Ataca com unidades individuais causando dano pesado, causando dano extra às estruturas. Tira tanto o propósito do colosso aqui. É controle de área. Pode atacar em movimento que é bem interessante. Esse aqui que eu não vou usar. Prefiro esse aqui. Seu concentrado. Dano crescente e alcance mais longo conforme continuar a atacar. Então ele aumenta mais do que ele já aumentaria normal. Eu acho. A destruição está próxima. Causa dano ao... Meu Deus! Isso aqui! Meu Deus! Vocês criaram um monstro! Como conseguiram criar tamanha beleza em uma nave! Eu adorei isso! Adorei! Adorei! Nunca vou trocar! Adorei! Seus maníacos! A escuridão clama pelo sangue de Malash. Agora é a hora da minha ascensão! E conhece o Rakshir! O que é Rakshir? Uma música de Axé? Apoiar Alarak com pelo menos 25 unidades ao mesmo tempo na missão Rakshir. Ok! 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 O ritual de Rakshir começou. A partir de agora, só Alarak e Malash podem se enfrentar em combate direto. Um deles tem que vencer o outro e alcançar o curso do sacrifício. Lá, o vencedor será coroado um novo líder do Staldarim. E a vida do perdedor estará perdida. A luta parece que vai ser equilibrada. É verdade. Porém, pelo que eu soube, Axé permite que os suplicantes de um campeão o ajudem simonicamente. Nossos guerreiros poderão ajudar Alarak. Mas, da mesma forma, os Staldarim ajudarão Malash. Haha! Minha nome! Para preparar nossas forças, Malash vai lutar furiosamente para manter o poder. Temos que fazer o mesmo. Comece o Atchim! Não! Os Staldarim mandarão guerreiros para ajudar Malash em breve. Temos que assegurar que Alarak terá reforços suficientes. Vai ter, minha querida. Fica tranquila. Malash está drenando o poder dos Staldarim. Alarak vai precisar do apoio dos nossos guerreiros. Sim! Seus poderes misiônicos fluem em mim. Avancem, escravos! Matem todos que ajudarem Malash! Você faria bem em lembrar que eu comando esses guerreiros, Alarak. Não você. Oh! Tô muito divertido. Hierarca! Não sei como é possível, mas... Meus varredores detectam grandes concentrações de Solarita nas esferas nativas daqui. Nós devemos ir atrás delas. Entretanto, acho melhor não informarmos Alarak dessa distração. Entendido, Hierarca. Eu vou precisar de muito cristal aqui, meu querido. Nossas lâminas encontraram o inimigo. Sei... Mas eu tenho canhão aqui do lado. Seria inteligente construirmos um segundo nexus aqui. Eu sou o artista do Ecentual. Qual que é o outro objetivo mesmo? Ahn... 20 imunidades. Turir 3 nexus toda a linha. Tá. Eu não tenho que demitir tempo. Eu só não posso chegar ele... Deixar ele perdido, sei lá. Eu preciso estar perto dele para ele ficar encorrendo os caras. Ahn... Que saco! Amorérêt AI Turir 4 nexus os que já começaram. Emergável 1,30 imunidades. Saur Dorir. A destruição... E acima nos pergores. Teu 20 da neutron. Seis players com o Lartex. Entendido, tentou desligar... Ele está com o Lartex. Nós temos um nerf nervoso entre eles. Eu tenho um pouco de dano aqui na nave com esse negócio. Quero cristal azulzinho. Quanto de vida você tem? Precisa de minhas habilidades. Agora está empurrando ele aqui agora. Vamos lá dar uma força. Serenidade. Minha vingança não será ajada. Mantenha seus guerreiros. Eu vou tentar matar aquele bicho. Eu vou tentar matar aquele bicho. Eu vou tentar matar a força. Por isso que você não pode controlar o Tidal Santos. É necessário construir mais pilares energéticos. Vamos colocar um negócio aqui. Clow. Para todo mundo ganhar bônus. Melhorar os escudos aqui. Vou tentar construir o Tonex ali. Mas vou deixar conseguindo mais carinho aqui também. Não vai dar para colocar o Tonex aqui. Muito bem guerreiros. A primeira fera morreu. Minha vingança não será adiada. Mande-me seus guerreiros. Calma meu querido. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Calma meu querido. Tudo no seu tempo. Eu sou a voz do eclipse. Uma força de ataque, Daldarim, está vindo para o nosso nexus. Mas eles pingaram em cima. Eles pingaram em cima da minha base e os caras já estavam aqui em cima. Agora eu vim aqui para construir o nexus. Ele é mental morto, mas ele está andando. A força do norte voou. Excelente. Travando as coordenadas da fera, vou transdobrá-la a bordo. Quasei. Melhor aqui as coisas da nave. Vamos botar aqui uns cristais em volta. E aí, Roland, boa noite, meu filho. Contente. Eu sou a ordem. Eu sigo o origem. Vou pegar o buff aqui do cristal. Todo mundo cheia do cristal aí. Caralho! Caralho! Hierarca! Estão detectando híbridos. Eles vieram ajudar, Balace. Os arados de Amon se juntam a nossa batalha. Lutem bem guerreiros. E vocês se tornarão híbridos. Aaaaah! Você brinde com tanta convicção. É quase admirável. A frota da morte chegou! Pô, eles estão com a mesma nave que eu. É brincadeira isso. Pode copiar. Você precisa de maior gás de espeno. Tá, aguenta aí. Preciso derrubar essa base aqui. Gás de espeno, gás de espeno. E aí? Traga suas forças, Artanis. Eu preciso do poder delas. Gás de espeno. Você aguenta, meu querido. Eu confio em você. Preciso de outro negócio de nave. Preciso de mais gente aqui. Preciso de mais gente aqui. Eu vou aguentar para você, Artanis. Eu preciso de mais poder É a frase de todo protagonista de anime Precisa de mais poder Opa, calma lá, calma lá meu patrão Daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá e adeus Torres Não? Ainda Tem duas, tem duas D, 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 D Mande trabalhadores para cá Como você não está recolhendo? Não, eu já estava em cima de você É isso que ela disse Será que um dia a gente conta Algum horário da nossa agenda para fazer outro golpe? Empurre, empurre um agora Muito sábio Matar outro elemental Que está por aqui Vai ter que destruir três Nexus, né? Eu achei um até agora Talvez o outro esteja aqui Um 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 Vamos lá. Dizendo que elas são... Não. Deixa pra lá. Eu não quero saber. Que delícia, hein? Mande-lhe seus guerreiros. Não é hora para prudência. Nossas lambas encontraram o inimigo. A frota da morte chegou. Aqui, talvez, outra base? Muito sábio. Serena da maneira que dizes. Aprimoramento concluído. Eu sinto... O que eu estou... Caminhamos... Sem ser resistores... Para o Ayrton. Ao inimigo, só resta... Destrução! A frota da morte chegou! A frota da morte chegou! O bicho é forte pra cacete, mano! A frota da morte chegou! A frota da morte chegou! Você tá vendo que o meu joio tá mega OP, porque olha... A gente ia morrer todo mundo aqui agora! A frota da morte chegou! Os Taldarim estão avançando contra nós pelo caminho de cima! Preparem as defesas! Calma aí, mano! Não tem defesa não! Taldarim! Massacre os primogênitos! E sua ascensão estará garantida! Calma que eu não tenho ninguém para defender aí, meu querido! Eu digo ninguém a ninguém mesmo! Eu sou a força! Eu sou a força! Eu sou a força! Ao inimigo, só resta... Destrução! A frota da morte chegou! Rapazes, tá sendo atacada! Era a pegadinha do malado, rapazes! A frota da morte chegou! A frota da morte chegou! A frota da morte chegou! Você não tem minérios suficientes! Quase isso, mano! A hora chegou! Tá, foram dois Nexus! Preciso achar o terceiro! Mano, olha a vinda da minha galera! Eu ainda não consegui cumprir o outro objetivo lá, que é ter 25 guerreiros Apoiando... O Alarak, que nem fez a morrer uma galera! Vou terminar de matar essa bagaça aqui! E faz outro Nexus daqui! Risador 1 A frota da morte chegou! E faz dois pares! Há! Há! O operador híbrido apareceu! Ele está a caminho de Balash! Nosso confronto está terminado, Malash Logo, todos conhecerão a profundidade da sua traição Ai, meus híbridos Eu sou a família da eternidade Alinhando cristais de sangue A frota da morte chegou A frota da morte chegou Pega essas bagaça aqui Essa vida da minha galera está demais, é sério Precisas de minhas habilidades Malash se fortalece, bate os Daldarim dele, rápido Queta o fogo ai cara, estou ocupado A frota da morte chegou Esse outro Nexus pode dar força para o outro negócio aqui Não consegue? Perfeito Tenho 19 guerrilhos Nossa, agora caiu O bodybuilder está aqui para ajudar ele O poder de Malash cresce Preciso de apoio a Tannis Ou você prefere ver Ayur cair? Ai que maluco otário Eu acho que seria para fazer vários portais Eu acho que seria para fazer vários portais Eu não sou besta, vou mandar todo mundo explodir aqui A frota da morte chegou Ah inferno de bicho desgraçado Que? Beleza Tranquilo Ele só explodiu todo o meu exército Que faca de magia foi essa? Vou até salvar aqui Porque eu estou com medo de Tem que começar a atingir uma função de novo E eu não tenho tempo Você precisa de mais gás respira Sim, gás respira não é um problema A galera é com 3 de vida aqui A frota da morte chegou Está na hora da estratégia máxima A frota da morte chegou A gente tem que spamar fanáticos loucamente aqui Ele não tem exército para ficar brigando toda hora Não tem exército para ficar brigando A frota da morte Antes de eu dar um charge muito louco aqui Cuidado, é meu sobrenome, minha cara Agora todos os meus portais aqui Aqui é o ultimo nexus deles Todos os portais eu quero que seja aqui 3 Toma essa inferno É assim que ataca de protoss, caramba E intrigar-te Cadê aquele bicho pesaço lá? Ao inimigo só resta destrução Unlimited powers Um inimigo só resta destrução Não sei se fosse isso Trouxeram um bichinho aqui Trouxeram um bichinho aqui Enfrente-me agora criatura A frota da morte chegou A frota da morte chegou A frota da morte chegou O caminho está limpo, meu moçagado Vambora Vem comigo, vem contigo Chega, menino Exatamente, mano Muito obrigado pela explicação Porque eu não tinha nem conseguido ler o comentário Você está no inferno O que é maravilhoso jogar de protoss Você pega aqui ó Pau, cristal Aí você pega aqui ó Pau, portais Tem outras unidades prontas E você... Opa E não tem mais pedais energéticos Mas você entendeu Empurre-o agora lá embaixo Nosso mestre já venceu a Malak Você guiará nosso povo à destruição Eu não sei, mas você vai cair lá This is Sparta Daudarin Pelo ritual de Hachir Eu sou o seu senhor supremo Escutem E obedeçam Malash prometeu mentiras Não existe acessão Os Daudarin nunca serão transformados em inimigos A mão nos traiu E por isso Ele tem que morrer Mentira que não sobrou ninguém porque eu matei todo mundo Ufa Acho que dá tempo de fazer mais uma E se eu não me engano estou bem perto do final Porque eu acho que eu vi que era 19 missões Então... Vem aqui O quê? O quê? O quê? O que mais importa é que eles obedecem Você escolheu liderar de forma diferente da mim... Kalarak Apesar disso Nós podemos não só por fim a violência entre os nossos povos Como também formar uma aliança poderosa Podemos mesmo? e o povo é muito diferente do seu nós dois desejamos vingança e nós dois somos protoss isso não basta pois bem, submita-se a minha autoridade absoluta então, miremos nossas forças não abuse, Taldarim Amon é um adversário poderoso seu povo não tem chance de enfrentá-lo sozinho você se aliará a mim e juntos, nós o mandaremos de volta para o abismo então, você entende a minha cultura digamos que, por enquanto você concluiu mais um acordo até aquela batalha da Kerrigan contra o... como é que é o nome do carinha lá? que eu esqueci, que teve aquela cena de Dragon Ball teve que ter de cima calma, tem que conversar primeiro os Taldarim aceitaram a verdade da traição de Amon alguns sim outros não ousam questionar minhas ordens ninguém deseja declarar o Haksir contra você? que lancem ninguém impedirá minha vingança isso está ficando cansativo nós fizemos o que viemos fazer homem para a raio faremos com que essa guerra chegue a bom não ouse me dar ordens, Alarak nós só voltaremos a Ayur quando eu achar que a hora chegou vamos torcer para que chegue logo o núcleo solar fala aí, Fênix não pense que o que aconteceu aqui polvará Alarak do meu olhar vigilante eu não esperava que poupasse se ele ousar nos trair ou agir contra você prometo que o sangue dele irá banhar esses corredores ótimo é com isso que estou contando feixe purificador lance de adultos para na superfície um feixe incontrolável tá, tá, tá ok, aqui parar o tempo por 20 segundos meu Deus do céu, velho bombardeia a área selecionada por 15 segundos disparando 200 tiros aleatórios que causam 15 de dano diário a cada 30 unidades blindadas isso aqui parece legal bombardeio solar quero quero pegar para ver como é que é Artanis você deveria saber que meu medo dos Taldarim não é pelo que são agora mas do que acontecerá com eles se Amon for derrotado você teme que eles nunca se integrem a nossa sociedade? eles tem nosso mesmo sangue mas não são como nós você sabe muito bem que talvez eles nunca mudem é verdade uma grande batalha nos aguarda no horizonte mas é um risco necessário é um grande risco a união dos Protoss exige muito de todos nós como fios de uma trama precisamos nos unir e nos fortalecer juntos imagine o que nos tornaremos com a cultura deles nos influenciando nos transformando sim nós vamos mudar e talvez você tenha mais medo disso do que da batalha o caminho a frente nunca foi explorado Matriar você tem queda pela Vorazun que isso mano olha a Rohana aqui Rohana? Rohana quer dizer família estou vendo Artax a verdade que Amon deseja esconder enquanto seus irmãos El Naga dormiam milênios a fio Amon e seus seguidores vieram até Ayur e ele ergueu o nosso povo eles nos governaram como professores e deuses ele nos transformou manipulou nossa essência mas nós crescemos além do seu controle ele e os seguidores fugiram para os heróis e criaram os hermes pois híbridos são lábice dos seus esforços família quer fazer nunca abandonavam esquecendo eles nós temos Rohana é muito perigoso você não pode continuar eu preciso hierarca é meu dever saber a verdade e suportá-la eu sei disso agora esse é o meu propósito temos de novo aqui para brincar Alarak trouxe os ascendentes para as nossas tropas eles são impetuosos mas são fortes vengança para os traídos orb e psionico causa danos ele vem no caminho cada vez mais cada vez mais eu gosto dos tal darim cada modificação que os caras me dão aqui olha isso aqui é uma passiva esse orb e psionico não tem que usar tem que usar velho pô aí é triste também uso falta uma modificação aqui ainda se é que vai ter mais uma artânios Alarak os tal darim e Alarak se juntaram a nossa luta mas não podemos atacar a Iur sem antes enfraquecer os exércitos de Amon a fundação Moebius conduz o laboratório produtor de híbridos não podemos deixar isso continuar nós iremos a Ravenscar e destruiremos a estação antes que Amon possa criar mais dessas abominações vamos lá última missão de hoje gente e adeus Hierarca meus templários das trevas rastrearam os soldados da Moebius até a base deles no cinturão de asteroides de Ravenscar muito bem Arax o que sabe sobre as defesas deles o campo de asteroides é altamente volátil e protege o perímetro exterior da base a lança de Adun não conseguirá passar mas as nossas transportadoras podem atacar o centro da estrutura vamos definir a trajetória imediatamente Amon tomou meus exércitos agora eu vou tomar o exército dele Arthur é extremamente putaço Hyperspace Toma essa Milenial Falcon de novo Hierarca as naves da Moebius não estão entrando em formação de ataque sabe quem também não está entrando em formação de ataque minha mãe grande musculatura nossos escudos foram penetrados estou detectando assinaturas de camuflagem terrana no palpés inferior indo na direção da ponte templários templários não vamos deixar que derrubem a lança de Adun Garax, esse ataque não pode interferir no nosso plano A Fundação Moebius não espera um contra-ataque Você não é um guerreiro, mas conhece as defesas deles como ninguém Eu convio essa tarefa a você, mutilador Lidere nossas transportadoras contra as instalações enquanto meus guerreiros resistem aqui Seu desejo é uma ordem hierárquica O cara dá dois tirinhos num balcão que é trinta mil vezes o tamanho dele, vai fazer o que? A Dumpa a gente para apelar eles Com a nossa nave abordada, precisarei dos nossos melhores guerreiros Eu sei que você não é treinado em combate, mutilador Mas com sua maestria tática, você pode destruir essa estrutura Vá, toda a minha fé está com você Vai ser tipo aquela missão da Iperion no coração do Enxame, eu tô achando A Fundação Moebius Como suspeitávamos, é aqui que nasce o exército de híbridos de Amon A operação é abastecida por três núcleos de energia Se os destruirmos, desestabilizaremos a fábrica e poderemos aniquilar a estrutura remanescente Se eu estabelecer o nosso ponto do Nexus na beirada da plataforma Os Templários poderão abrir caminho até lá Mas não há passagem por terra e os minérios são escassos Por sorte, nossas transportadoras estão preparadas Com a ajuda delas, talvez eu tenha a chance Talvez Achei que ia ser só as transportadoras, mas tá bom A plataforma foi trancada pelos protocolos de segurança de Moebius Eles não podem ser tão difíceis de decifrar Se eu conseguir acesso, vou poder levar a plataforma a áreas com minérios Bem, pelo menos há recursos suficientes aqui para começarmos As sombras se espalham Quem está falando assim? A noiva do Matthew Horary tá engraçada Estamos preparados para a vitória Caraxi, estamos tendo dificuldades para repelir os híbridos na lança de Adum Você localizou as câmaras de Estase? Minhas varreduras mostram duas câmaras por aqui Elas parecem funcionar com Solarita Vai ser mais útil do que nunca Então eu preciso que você pegue os recursos aqui, meu cara Acho que você sobrevive É necessário consumir mais pilar a terra A frota da morte chegou Eu quero selecionar todas as unidades Aqui eu só posto as transportadoras Porque tem torre de mísseis É a única unidade que eu tenho Que tem alcance para... Opa! Tem minério voando A única unidade que tem alcance para fazer esse ataque de longe São essas daqui Híbrido voador não, né mano? Sabe aquele ponto que chega Que você fala assim Não, vamos parar de fazer híbrido? Então É porque você tem um híbrido voador Bota de uma tentadora Bota de uma tentadora Bicho, eu peguei da presa Beleza, é isso aí Que isso, já acabou aqui? Que isso, cara Não posso nem fazer nave Ah, e trollastes Trollastes muito Nossa, eu tô muito ferrado nessa missão Dá pra andar nessa missão? Funcionou Eu tenho acesso aos controles A plataforma está funcionando Esses controles de navegação no canto direito superior da tela Me ajudarão a levá-la até os recursos Os inimigos não estarão longe Nós temos que mandar algumas naves à frente Antes de nos relocarmos Precisa Nós encontramos o inimigo A frota da morte chegou Que? 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 É difícil a vida aqui Não, tem cristal aqui ainda Não tem nem nada pra atacar lá O que é isso? Do nada Ganhei duas destruidoras aqui Não, 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 não Não, não, não Não, não Você não tem Jacinta de minérios esgotada Free Jacinta de minérios esgotada Boa, eu subestimei aqui A base dos caras Tá forte pra cacete Declare sua ordem Detectei vários voodoo se aproximando do nosso ponto do nexus Pra que mano A mão despertou Nós não dormiremos mais A mão despertou Nós não dormiremos mais Tá bom Precisa Vim Sareita Muita Sareita Sareita Todo mundo aqui por favor Tô esperando os malditos voodoo chegarem primeiro Voodoo é pra Jacu A frota da morte chegou Muito sábio Eu sou o coração da escuridão Minhas torres que eu fiz não vem junto não? Eu tinha feito mais torres Eu acho que não fiz não Poder ruim Eu acho que não fiz não Quais são meus objetivos mesmo? Matar 120 unidades transportadoras e coletar 42 recursos Os recursos é fácil Precisa fazer transportadoras mais Você não tem minérios suficientes. Declare sua ordem. Serei da maneira que dizes. Aqui parece ter muita coisa. Eu sempre tenho uma minésia brava. Eu sempre tenho uma minésia brava. Elias! Graça! O que é isso? 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 Você não tem minérios suficientes. Mais recursos aqui embaixo. Pois é, vários Voodoo, todo mundo está azarado agora Não sei qual aprimoramento foi esse, mas... Onda do escuro aqui agora Você não tem minérios suficientes Eu preciso construir pilares energéticos, na verdade Essa missão é debatida, só dá pra você ver A base está sendo atacada Eu acho que você deveria ter escolhido o feixe reconstrutor Mas não tem como adivinhar a missão Você não tem minérios suficientes Caminhando sem sermos vistos Veracul Vamos continuar aqui que eu consigo mexer Depois a gente vai para o outro lado, melhor Agora a gente nem precisa mais disso aqui Se eu construir coisinhas aqui Elas vão junto, está na plataforma Precisas de minhas habilidades Intriciativas Excelentes Pois é Quando o Arturias estava controlando A gente estava arregaçando Ele botou um engenheiro aqui e ferrou tudo A gente tem como pegar Com as habilidades Com as habilidades Mas é o que vocês lerem É o que vocês lerem Ele era Que 제가 que eu brinca o do outro. É o que vocês lerem Eu vou criar Eu sim André Eu posso colocar aqui para a direita depois que já está limpo Sim, eu cometi erros Eu cometi erros, muitos erros Pode cair, a plataforma vai para lá depois A Kerrigan está lá coçando, a gente salvou ela para ajudar nisso aqui e ela não está fazendo nada Quase acabando os minérios quentes e vamos para a próxima Sou a voz do eclipse Precisa de... Vou colocar mais umas tuas aqui, porque não Não tem como mandar ela para a direita aqui, tem que subir direita abaixo para ir para cá Então vamos para a esquerda Eu precisava limpar essa... Como é que eu coloquei vocês aqui? Sei lá Vamos limpar o caminho para cá Os minérios aqui Boa noite Zank Sou seu fã Abraços Falou mano, bem vindo O que eu estou falando? Valeu Milton Desculpa Desculpa, eu estou com sono Muito sábio Você não tem minérios suficientes Tá todo mundo na plataforma aqui Cuidado com o vão entre o trem e a plataforma A base está sendo atacada Ai que caramba mano Os guerrinhos estão travando combate com o inimigo O que eu estou fazendo? Seus guerreiros estão travando combate com o inimigo Eu estou fazendo o som E em live provavelmente hoje não, já tem que ficar tarde antes de ter ouvido. Na próxima live provavelmente já joguem. Vários recursos vou pegar aqui, mas eu preciso pegar essa plataforma. Para o ajuste de contas, eu sirvo por enquanto. Tá, pegar isso para cá, para a esquerda. Vem para cá pegar as paradas agora. Pois é, dia 12 tem DLC, aí eu vou jogar. Correndo, com certeza. Vamos ver se está seguro aqui para cima agora. Eu preciso ter que esperar a gente chegar aqui. Núcleo cibernético, melhor o ataque. Aqui tem minérios. Deve ter a gente defendendo aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Isso aqui. Todos vocês vão trabalhar. Ainda não foi 42 recursos? Não, não. Não, não. O Discord é tipo uma rede social que você pode ir lá conversar com a galera como se fosse um Facebook mesmo. Sei lá. Declare só. Aí tem um do canal que você pode conversar com a galera que está lá dentro. Tem um link aí na descrição da live que você entra lá. Pode conversar comigo, com o pessoal, marcar de jogar alguma coisa junto com eles, comigo. A gente vai fazer um laria vir chamar vocês. A fruta da morte chegou. Aqui é perigoso agora. Tentei atacar a primeira vez aqui e não deu muito certo. Interesse João, interesse. Preciso de mais pilares energéticos. Vem ao híbridos roubados. Venham agora. Venham agora. Vem agora. É verdade. Como ousa fazer isso com o meu pobre pilar energético. Agora dá para ir no outro lá, eu acho. Tem que enrolar a posição deles aqui. Tem muita torre de míssel lá. Tem que colocar umas unidades lá protegendo. Você não tem minérios suficientes. Minha alzera aqui embaixo. Preciso melhorar os escudos. Você não tem minérios suficientes. Me falta predas. Eu posso só colocar um cara perto e bombardear todo mundo também. Agora é a hora. A gente pode seguir um cara. A gente pode seguir um cara. Comenta aí, fanáticos. Um dia a gente chega aí, mano. Eu acho que nem sei como chegar aqui, para falar a verdade. Eu nem vi o resultado da votação ainda. Só montei e postei lá e é isso aí. Excelente. Excelente. Muita. Vou esperar o transportador chegar aqui. Que eu preciso... Olhar como está a região lá em cima, né? Esse bombardeio me lembra muito um meteoro de Pegasus. Pode ser? Você não sabe se o Seiya existe nesse universo? Vamos. Afinal, estamos nas estrelas. Serei. Vamos lá ver como está o caminho. Falta só matar aqui as unidades com... É isso que falta só, né? Cadê? Distribuir 120 unidades... É isso que falta. 120 unidades com a transportadora. É basicamente isso aí mesmo, Arkham. Você não tem minério suficientes? Você não tem minério suficientes? Atenta. Se tivesse certo. Seus guerreiros estão travando o combate para me derrível. Cara, você viu que o engenheiro mandou aquela carta do No You na cara, né? O cara falou assim, morra, aí o cara jogou a carta revés do Uno, tá ligado? Não, você morre! Pronto, Uber partindo Vem cá vocês que eu preciso movimentar vocês Tomou a carta revés do Uno, mano Quem diria que eu ia ver isso no StarCraft Pronto, partiu! Somos um com a sombra Para o ajuste de conta Sereita partiu! Continuamos o ataque aqui em cima Sondas ao trabalho Caraca, a gente tá de cara na base deles aqui E aí, clã, tudo bom? Nós encontramos o inimigo Da maneira que vi Mais blindagem, escudo, não tenho escudo Fazer as pernas Minhas portadoras com bônus de ataque speed Criaram um monstro Ae, trolo Ae, trolo Nossas lâmpadas Encontraram o inimigo Comenda de Pegasus Seus guerreiros estão gravando o combate com o inimigo Sem testemunha Sem misericórdia Então, mano, como é que chegaria aqui? Teria construído outro negócio aqui, eu acho E... não sei E desceria a plataforma aqui, eu acho que é isso Nós encontramos o inimigo Seus guerreiros estão gravando o combate com o inimigo Eu sei que eles estão gravando o combate, meu cara Eu que tu manda... Eita maneira que vi Todos os inimigos Seus guerreiros estão gravando o combate com o inimigo Que são aserie Nickelodeon Seus guerreiros estão gravando um combate com o inimigo Bate direita, bate, é verdade. Verdade, verdade. Muito bem observado, meu caro. Seus guerreiros estão travando o combate com o inimigo. E esse monte de construção de torres de míssel aqui? Vamos acabar, né? Já fiz todos os negócios. Uber surpresa saindo. Tadinhos. Eu estou aqui, sim. Eu sigo, por enquanto. Caracas, os cruzadores de batalha da Fundação Moebius estão transdobrando para longe da lança de Adum. Sim, acho que eu os encontrei. Não importa, ninguém nos deterá. Não. O último núcleo de força foi destruído. Precisamos atacar agora. Hierarca, a lança de Adum está segura. Ele não vai responder, deixa eu adivinhar. Sim, nós rebelimos os invasores antes de eles alcançarem o núcleo solar. Nossos sistemas de armas estão sob seu comando. Foi uma honra servir. Eita ferro. Fogo! Top. Resolvendo as coisas como um verdadeiro Protoss. Que? Vitória. Ataque dos Templários. Tempo decorrido. Ok. Recompensa bônus. Recompensa de objetivo principal. Ok. Feito. Vitória. Ataque dos Templários. Completar a missão de Ataque dos Templários. Jogar novamente. Então está completa. Que timing. Obrigado, obrigado. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu só fiquei analisando a minha estatística. Que maravilha. A fábrica de híbridos de Amon está em ruínas. Seu exército de híbridos está despedaçado. E ainda assim. Por um breve instante. Estivemos à beira da ruína. Triunfamos graças a um Templário corajoso. No meio da escuridão. Eu vejo a luz. Eu vi esperança Indômita. Você está brincando comigo. Com pegadinha. Carácio Scalae. Você nasceu construtor. Em uma casta de engenheiros. Mas hoje você é um guerreiro. O que está acontecendo? Que está claro. que o tempo das castas acabou. Hoje, todos nós precisamos nos tornar templários. Esse platonete tá muito louco, velho. Por isso que eu não veio a conquista, porque eu tinha desconectado. Você me fere, Artañez. Você luta para prosseguir nessa existência imperfeita, mas não vai me deter. Amon, eu destruí seu exército terrano, erradiquei sua instalação de híbridos e angarii seus servos para o meu lado. Tudo o que me resta é a destruição. Verme insolente, vocês são insignificantes diante da salvação que trago. Você virá para Ayur para morrer. Ele... Ele se foi. Como ele é arrogante. Assim como ele conseguia me ver por dentro, eu também o vi por dentro. Com sua forma quase completa, ele agora espera nosso retorno. Ele planeja usar a grande frota contra nós. Há uma maneira de evitar isso. Temos que eliminar a matriz piciônica sagrada que alimenta Ayur, ou estaremos todos condenados. Ela tem que desligar o wi-fi basicamente. Se ele planeja usar a armada dourada para nos impedir de destruir seu corpo, você tem razão. Destruir a matriz piciônica é essencial. Aparentemente, a coleção entre vocês se tornou vantajosa. Mas chegou a hora de se libertar de Amon. Desligue-se do Kala. Eu terei que abrir mão... de tudo que sei. É a única maneira. Liberte-se do passado, Korana. E entre na nova era. Quero extrair não. O Kala é que o drama. Só cortou o cabelo. Chegou a hora da retaliação. Tomaremos para Ayur. Gente, não dá para acabar hoje. Você esquece que eu trabalho. Vocês acham que eu posso ficar aqui até duas horas da manhã jogando? Quanta arrogância. Pensar que podem controlar o que não compreendem. Os humanos são sempre soberbos. Aproxime-se muito de um buraco negro e você será esmagado por ele. Nós já pensamos o mesmo dos Taldarim, Harak. Acreditávamos que vocês não passavam de escravos acéfalos e obedientes. E nós pensávamos que vocês eram fracos e puros indignos. No entanto, agora estamos unidos. Talvez tenhamos agido de forma muito dura com a Fundação Moebius. Talvez houvesse outro jeito. Ah, Templarius. Existe alguma ocasião em que vocês não duvidem de si mesmos? Não, Artanis. O extermínio foi a única alternativa. Os híbridos não deixam nada que possa ser salvo. Novo solar. Novo solar. Hierarca, os policiadores estão impressionados com sua liderança. Eles exigem atacar a mão de frente. Amigo Fênix, eles estão igualmente impressionados com a sua liderança. Verdade. Eles decidiram seguir meu formato. A liderança é novidade para mim. Como tudo mais. Eu não pretendia me tornar hierarca. Eu questionei a decisão. Devia haver alguém melhor para o cargo. Não caia nas mesmas armadilhas mentais que eu, meu amigo. Não é sem razão que os purificadores o seguem. Assim como os da Elan agora me seguem. As dúvidas só atrapalharão suas decisões. Você fala a verdade, hierarca. Fala como um líder. Já vou olhar o que eu sei de guerra, calma aí. Pois é, os protossos são tipo os Drofak dos Drak do futuro, né? Seus feitos são dignos de um templário, Arax. A minha vida toda, eu me entreguei à arte da criação. Minha guerra foi feita por meio de projetos. Uma batalha contra obstáculos que atrapalham a otimização. Sou um modulador. Essa sempre será a minha vocação. Mas, com os novos tempos, aqueles que não nasceram templários podem ascender pelos seus feitos. Então, prepare-se, templário. Você será necessário. O que temos aqui? Eu até agora não usei um bug de invocar o Fênix, né? Então, vamos usar agora. Vamos ver o que ele faz de interessante. Conselho de Guerra. A armada dourada devastou o setor, Arthanes. Sabemos que não podemos enfrentá-los de frente, mas isso não pode continuar assim. Rohana, antes de você se libertar do Kala, você viu mais alguma coisa? Sim. Eu vi o fim de Amon. Quando os primogênitos criaram Kala, o sono do Xionaga foi perturbado. Eles sentiram uma ausência dentro do próprio vazio. Eles encontraram Amon e seus seguidores em Zerus. E teve início uma guerra entre deuses. Amon libertou o Enxame. E o Enxame consumiu o Xionaga. Só restaram uns poucos em Unar. No confronto final, Amon foi vencido, mas não eliminado. Ele voltou ao vazio, distorcendo-o com seu ódio. Narud, seu servo, ficou tramando por muitas eras, procurando um corpo para sustentar seu mestre. Os híbridos. Eles foram um passo na direção do corpo hospedeiro que está criando Ayur. O plano está quase completo. Ainda estamos aqui, Rohana. E ele pode ser derrotado de novo. O que foi, Colosso? O que você está olhando para mim aí? Qual foi? Olha para o outro lado, velho. Sai fora. Colosso. Colosso mal. Colosso. Não. Isso. Vai embora. Acabei de jogar a luz na minha cara. Está achando que é o que? Naves capitâneas se acoplaram a lança de Adun. Elas aguardam a sua escolha. Mediadora. Estamos detectando sua presença. Camufla unidades aliadas próximas. Teleporta unidades aliadas para sua localização. Esse carinha aqui também era do... Primeiro... Nossa. Caraca, que ódio que eu tinha dessa unidade no primeiro jogo, cara. Que ela parava as unidades minhas por tipo, a missão inteira. E ficava atirando toda hora do grupo que eu salvava. Que ódio que eu tinha desse bicho. Não, eu prefiro essa aqui mesmo. Ah, destrui. E aqui temos... De onde a gente conserta. Ele cura unidades mecânicas aliadas próximas. Interceptadores, atacam unidades TS e aéreas. Ah, bacana. Agora a gente conserta e dá dano. Depois que matou todo mundo... Aí começa a consertar. Interessante. E aparentemente cura bem rápido. E esse aqui... Tempeste. Causa dano pesado a distância. Desintegração causa dano ao longo do tempo. Não, eu prefiro esse aqui. Opa. Rohana quer dizer a família. Dele. Justi.